Boa tarde pra você, Deus abençoe você, feliz ano novo, eu tô falando feliz ano novo, sabe por quê? Porque nós estamos com o primeiro programa ao vivo aqui na Rede Vida do Rosário da Vida, com o cenário novo, olha que beleza, que cenário mais chico, mostra pro pessoal aí, olha que beleza, agora mudou todo o cenário e assim a gente vai rezar, tá muito chico, olha lá que lindo, e assim a gente vai rezar com você, com a sua família, como a gente faz todos os dias, transformando esse momento da nossa vida, momento do nosso dia, num momento sagrado, por isso eu convido você, vamos rezar junto agora, rezar nesse momento tão precioso, meio dia, o momento em que o anjo anuncia a Nossa Senhora, por isso reza comigo o texto, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. E hoje, hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos, pedindo ao Senhor para que abençoe, pedindo a Nossa Senhora que interceda, para que esse ano seja o melhor ano da nossa vida. E eu vou rezar esse primeiro mistério, contemplando a anunciação do anjo à Nossa Senhora, eu rezo agora com a Mônica Serafim Silva, a Mônica do Recife, Pernambuco. Ô Mônica, boa tarde, Mônica. Boa tarde, padre. Mônica, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu Mônica? Tá. Me fala aqui para quem que nós vamos rezar esse terço. Eu quero rezar pela minha saúde, pela minha paz e pela essa pandemia. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos rezar, sobretudo, para que a gente possa vencê-la logo. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixe sair a pitação, mas livrai-se mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Dota Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Dota Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Dota Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Dota Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Dota Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Deus abençoe muito você, viu Mônica? Deus abençoe sua família toda, viu? No segundo mistério, a gente vai contemplar a visita que Nossa Senhora faz, a sua prima Isabel E eu vou rezar esse segundo mistério com a Neuza Barbosa, a Neuza de Jundiaí, aqui em São Paulo Ô Neuza, boa tarde Boa tarde, padre, sua benção Deus abençoe, Neuza, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu Neuza? Obrigada Neuza, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, eu quero rezar pela minha família, saúde, do meu marido, meus dois filhos, minhas noras, a Dani e o bebê, a Leonora, minha madrinha, minhas primas, a Inês, a Pátria, família, amigos, equipe da Rede Vida Obrigado Pela saúde do padre Juarez Muito obrigado, muito obrigado mesmo Vamos rezar assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Neuza, muito obrigado, Deus abençoe você, abençoe a sua família toda, viu bem? No terceiro mistério, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus em Belém, e eu vou rezar agora com a Zelinda Marangoni Giraldi, a Zelinda da cidade de Rolândia, no Paraná. Zelinda, boa tarde, Zelinda. Boa tarde, padre Juarez. Seja bem-vinda, Deus abençoe você, muito obrigado por rezar com a gente, viu? Obrigada a eu. Zelinda, para quem que nós vamos rezar esse terço? Primeira parte pela minha saúde, a saúde do meu filho, e pela alma do meu marido que faleceu, o homens Antônio Giraldi. Ah, vamos rezar assim. Para todos vocês ali. Muito obrigado. Para a vida de vida. Muito obrigado, pessoal, está agradecendo aqui, e a gente vai rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Zelinda, muito obrigado, bem, Deus abençoe sua família, sua casa, viu, bem? No quarto mistério, a gente vai contemplar a apresentação do menino Jesus no templo, aquele momento em que encontram com Simeão e Ana. E eu vou rezar o quarto mistério com a Maria Pérola Feltrin Pierangeli. Maria Pérola é de Campinas, em São Paulo. Maria Pérola, boa tarde, Pérola. Alô? Ela tá no link? Alô, Pérola? Caiu? A gente vai tentar ligar. É? Então, olha aqui que beleza, quem vai fazer comigo é o Neto. Pega o microfone pra gente fazer junto, que alegria, Neto. Neto, seja bem-vindo, né? Olha aqui, nosso primeiro... Deus abençoe, nosso primeiro rosário ao vivo do ano, é muito bom. Que beleza, né? É uma alegria estar aqui com o senhor e aproveitar essa oportunidade pra agradecer a Deus pelo ano que passou. É verdade, né? E agradecer todos os nossos colaboradores, todos os nossos funcionários da Rede Vida. Isso. Hoje, no primeiro dia útil do ano, estão todos aqui trabalhando novamente, voltando pra poder falar ao coração das pessoas que nos assistem e nos acompanham o Brasil inteiro. É verdade, é verdade. Então, hoje eu rezo por todos os nossos telespectadores e por todos os nossos colaboradores. Isso mesmo, retomando todo o trabalho, isso é muito bonito, né? Pedir pra que Deus abençoe esse ano, que seja um ano bem, bem mesmo um ano bonito, pra que a gente possa começar cheio de esperança, né? É um ano dedicado a São José. São José, é verdade, o ano todo de São José, né? E a família, né? Por consequência. A gente vai rezar, então, assim, lembrando justamente esse momento de família. Posso rezar junto com o seu microfone? Pode, ele vai trazer aqui, ó. A gente tá bem, vai trazer aqui, ó. Olha que beleza, né? Já tá ligado, não é isso, né? Isso mesmo. Vamos rezar, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ano e no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Obrigado por nos dar essa alegria de a gente rezar junto, retomando todos os trabalhos aqui na Rede Vida. Eu agradeço em nome do Senhor a todos os colaboradores que fazem a Rede Vida e a todos os nossos telespectadores. Obrigado. Que bom começar o ano rezando. É verdade. Com Maria e com São José esse ano, hein? Olha, hoje um abraço especial ao meu pai Monteiro, meu filho. Isso mesmo, que beleza. O João, o João, é isso mesmo ali. Todos os João, né? Todos os João, é isso mesmo. No quinto mistério a gente vai contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. E agora eu vou rezar com a Maria Pérola Feltrin Pierândia, que é de Campinas. Pérola, boa tarde. Boa tarde, padre. Vamos rezar juntos, seja bem-vinda. Que alegria você rezar com a gente. Boa tarde, Jaga. A sua bênção, padre. Deus abençoe. Eu estou muito emocionada, está o carinho que eu tenho pelo senhor. Oh, bem, muito obrigado. Obrigado. Eu também estou muito feliz de você estar com a gente na Rede Vida. Para quem que nós vamos rezar esse terço, Pérola? Eu rezo com o senhor todos os dias. Ah, que beleza. Hoje nós vamos rezar por todos os meus familiares. Isso. Todos os que já foram para a vida eterna e todos os que estão aqui na terra. Isso mesmo. Eu peço saúde e paz para todos. Amém. E especialmente pelo meu filho, que eu já rezei para o senhor e falei com o senhor. Ele é intensivista e está trabalhando na linha de frente dessa pandemia. E graças a Deus e as nossas orações, ele está firme. Graças a Deus. E aguentando tudo e se Deus quiser, vamos passar. E vai continuar firme e forte, porque nós vamos estar rezando por ele também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Oi? Obrigado. Muito obrigada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos. Amém. Séculos. Amém. Pérola, muito obrigado. Você, um beijo para você. Deus abençoe você e sua família. Você é muito querida, carinhosa demais, viu bem? Nós vamos rezar a salva rainha. Eu quero rezar hoje, gente, pelo Antônio Fernando, pela Esmeralda de Lima Pacola, pelo Edson Ribeiro, pela Zilda Almeida. Quero agradecer aqui, muito obrigado pelas cartas da Domingas Brito, viu? Obrigado, viu? Carta muito bonita. Mesmo também o Adson Miranda, que mandou também a carta e a Marinha, a Marinha Nonato, que mandou. Muito obrigado, tá bom? Quero rezar pelos aniversariantes. Sábado foi aniversário do João Francisco da Silva, parabéns. E hoje é aniversário da Vera Aquino e hoje é aniversário também do meu sobrinho, Cláudio Padua Castro. Claudinho, Deus abençoe e rezo por ele, aniversário dele. Aliás, eu sou padrinho dele. Eu sou padrinho dele, meu Deus do Senhor. É verdade. Vamos rezar assim, ó. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois a advogada é nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos começar. Tem receita nova, tem muita, ao vivo, ao vivo, bendita hora. Muita coisa para a gente conversar hoje à tarde, viu? Três horas, espero você aqui na Rede Vida. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir.